Mas, quando que você começou, despertou esse teu interesse de trabalhar com a internet? Cara, em 2014 eu comecei a me despertar pra esse mundo do marketing digital. E assim, eu tive várias vertentes, vários caminhos pra poder começar. Naquela época, já tava Hotmart, tava muito em alta, vendas, dropshipping ainda não. Só que eu conheci a monetização, ali nos meados de 2014. Só que quando eu iniciei, cara, eu não tinha um centavo no bolso pra iniciar. E aí eu comecei literalmente numa plataforma chamada Blogspot, que é do Google também. E eu não tinha nem dinheiro pra comprar o domínio, pra você ter noção. Então, naquela época, podia usar o subdomínio da plataforma. E eu não tinha dinheiro pra investir em tráfego pago, eu nem sabia o que era tráfego pago nessa época. E eu comecei a trabalhar postando em grupos do Facebook. E essa é uma das coisas que eu falo pros meus alunos, que é ter persistência. Eu fiquei quase dois anos ganhando 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares por dia, né? Até eu chegar no nível que eu tô hoje, né? Então, a persistência, eu acredito que faz toda a diferença, né? E eu não sabia absolutamente nada. E eu comecei a executar. Mesmo você não tendo tanto conhecimento, mas executando, ao longo do tempo, você consegue obter resultados, entendeu? É a lei da semeadura, né? Aquele que planta, uma hora vai colher. 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 Obrigado.